Depois de dois anos sem evento junino em função da pandemia, a Prefeitura de Piancó voltou a promover a tradicional festa de Santo Antônio com shows musicais em praça pública previstos para os dias 10, 11 e 12 de junho. Os recursos públicos gastos com o evento junino de Piancó devem ultrapassar um milhão de reais, muito dinheiro, para um município onde grande parte da população vive em extrema pobreza e o problema se agrava pelo desemprego e a inflação. A festa de Santo Antônio este ano tem 10 atrações musicais ao custo de meio milhão de reais. Os mais caros são Márcio Felipe, 110 mil reais, Felipe Amorim, 90 mil reais e Henri Freitas, 50 mil reais. A Prefeitura ainda vai gastar quase 17 mil reais para hospedar os cantores e bandas e o mais caro, o município contratou uma empresa para a estruturação do evento no valor de 568 mil reais. Esses gastos totalizam 1 milhão e 28 mil reais, mas a outros custos, a exemplo de ornamentação das ruas e despesas com energia elétrica e combustíveis para a organização do evento.